Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Fica vendo, ele vai contar pra Elza. Vocês já viram o que aconteceu. Ó. Ovó, o vô tomou o remédio da manhã, na caixinha aí. Da manhã tomou? Opa! Agora. Uma hora tá agora. Ovó! Deixa eu pôr o aparelho nele. Vó, você não sabe que ele aprontou. O que é? Não, você não imagina. Você não imagina. O que é que ele aprontou aqui? Ô, vó. Sábado, meio-dia, ele tomou sol aécia. Ah, entendi. É. É. Vamos tomar outro. Domingo de manhã tá aqui. Agora, domingo almoço e domingo noite. Beleza, ó. Tá indo bem, ó. Domingo de manhã, velho. Deu aqui, ó. Tá certinho. Parabéns, vó. Você viu que não ficou mais fácil? Mas, escuta, o que que ele aprontou? Não, eu vou pôr o aparelho nele. Mas, o que que ele aprontou, meu irmão? Não, eu vou te contar, mas deixa eu pôr o aparelho nele, pra eu não ir conversar com ele. Pelo amor de Deus. Ô, vó. Oi, oi, oi. Vem aqui, peraí. Deixa eu pôr o aparelho aqui, rapidinho. Não, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Não vai cair, não. Bom. Ô, vó. Ô, vó. Ô, vó. Explica pra avó o que que aconteceu hoje. Eu esperando vocês aqui, o que que aconteceu, pra não chegar, já é quase nove e meia, quase oito e meia. Eu cheguei aqui, não era oito e meia aí. Não, escuta, escuta. Quase oito e meia e não chega, e não chega, e não chega. Aí deu quinze pras nove, aí eu falei, ó, bom, agora eu vou embora. Não, escuta, escuta. Mas era quinze pras oito, puta que eu pariu. E eu fui embora, cheguei lá, a igreja fechada. Fechada, falei, mas o que que tá acontecendo? É a missa de lá que atrasou mesmo. E não, não, ai que demorou pra chegar. Ai que demorou. Essa igreja. Aí eu falei, mas essa coisa não começa, meu Deus do céu, não começa. Não pode trabalhar ainda. Não pode trabalhar ainda. Aí, esse aí chegou, nem o conheci. O que será que sentou aí agora? Ah, era ele. Eu falei, que hora que é? Ele gritou. Ah, eu sei, Caio. Sem aparelho, não dava pra conversar com ele. Eu cheguei aqui, era oito e trinta e cinco, oito e vinte pras nove. Então, é, eu te liguei até pra falar. Vó, já tô descendo já, segura o vô aí. Não, é, eu te liguei oito e meia, falei, vó, segura o vô aí, que oito e quarenta eu já tô descendo. Você que tava aqui, né? Eu também. Já tinha ido, já, ele foi mais cedo, vó. Vó, vó, ficou uma hora lá na porta da igreja esperando. Vó. Eu vou, sim, eu vou. Você vai o quê? Tomar cerveja. Não! Vamos almoçar, já ou vai? Ó, vamos almoçar, almoçar. Eu vou tomar cerveja. O que é isso, Caio? Eu não tô com a cerveja sem álcool ainda, eu tenho que começar já a trazer elas, eu trouxe outro dia aqui um fardinho, ó, da normal, e aí depois agora, daqui pra frente, eu já vou começar a trazer as sem álcool pra ele, pra ele não perceber. Tô falando alto, não pode falar muito alto, porque não é, nossa, ele escuta. Ele tem um monte de cervejinha que eu trouxe pra ele aqui. Vai tomar? Ai, vou fazer uma desfeita dessa, mas não quero não, obrigado, não quero. Eu não quero? Não quero, vó, não quero, não quero. Eu vou tomar é água. Vovô? O que? Fala. Em vez de cerveja, você não quer tomar um vinho? Não. Eu vou colocar na garrafa de vinho, suco de uva integral, e a cerveja... O vinho era melhor, né? Vovô? Vô? Vô tomando. Vinho tá melhor nessa hora, hein? Tomar um vinho, vô? Então eu vou tomar um vinho, eu vou tomar cerveja, não. Isso, vô, vamos tomar um vinho. Vinho até que faz bem pro coração. Não pra esse coração, já teve sete infartes, né, gente? É, um vinho até eu aceito, viu, vô? Ah, eu não quero esse copo sujo, não. Cope sujo? Tá limpo aí. Tá limpo. Aê, Sérgio. Opa! Olha o tiquinho dele, é quase um copo de café. Aí vinho, 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 não vai fazer tanto mal, assim. Cerveja faz mais mal, ajudia mais dele. Aos poucos, né, tá desapegando o álcool aqui, graças a Deus. Hoje eu vou aceitar um vinho. Ô, vô! Pegar um salgadinho pra você aqui, tem um salgadinho gostoso pra ele. Aqui, ó, ó. Salgadinho bom aqui, ó. Tem esse também aqui, ó. Amendoim aqui, ó, que ele gosta, ó. Quer ver qual que ele quer ali? Isso é uma coisa boa, filho. Coisa de velho. Olha. Ah, cara, eu tava pegando uma coisa agora pro cara aqui. Ah. Cismei com ele. Ovo, acabou que chegando cedo lá, então, hoje. Tá bom? Ah, eu não sei falar se tá bom ou não também, vô, vô. O que é que você falou? O que é que você falou? O que é que você falou? Acabou que chegando cedo lá, na igreja. Chegou cedo. Ele foi o primeiro. Que moça. Não, cê chegou cedo na igreja. Olha aí. Olha aí. A garrafa. Olha lá. Olha. Manchou aqui, manchou aqui. Manchou aqui. Põe mais pra você tomar. Ovô. Ovô. Ó. Mas eu vou te falar uma coisa. Vai almoçar, né? Não, vô. Não. Ovô. Ovô, tem que almoçar, vô. Tá bom. Tá bom. Não pode ficar comendo essas coisas aí. Tamar vinho, tamar remédio, gente. O que é isso? O que é isso? Pô, vamos... Ovô, tem carne gostosa? Tá bom. Tem milho que você gosta. Tem milho também. Tem milho, vô. Esses dois... É uma parada dura. Eu fico imaginando ele chegando lá na missa. Oito, 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 não. Sete, sete e cinquenta da manhã. Imagina. Chega sete e cinquenta da manhã. E aí? Fica lá esperando abrir a porta da igreja. Cheguei lá e eu já tava cansado já. De ficar sentado. E hoje terminou mais tarde, porque teve a benção dos coroinha. Não, teve a primeira comunhão. É isso, não é? A benção do coroinha. Primeira comunhão. Caiu. A música que tava cantando lá, quando as crianças estavam comungando, cantou quando eu fiz a primeira comunhão. Mas você não tava lá? Mamãe estava ouvindo coisa e minha estava ouvindo aqui. Canta então toda comunhão, canta ela? Não. Ó, nunca mais ouvi cantar aquela música. É esse parada aí que vem com essa música antiga da terra dele. É mesmo? Não foi lá. Não foi lá. Não foi lá. Deixa aí. Ai, vó. Cata a casa. Eu cheguei lá, o vó já tava até cansado. Tava até se entortando lá na cadeira do... Lá na madeira lá. Eu pensei que ele tinha aprontado alguma coisa. Aí eu fui falar com ele e ele disse aí, esse aparelho... Ixi. Aí eu falei, ah, nem vou falar nada, né? Eu cheguei. Eu gritava, ele não ouvia. Eu cheguei e falei, vou... Vou pôr o aparelho dele e ele ir pra missa, né? Não, mas ele vai escutar. Ele já tava lá na missa já, bicho. Aí, você ligou. Você ligou. Ai, não sei. Acho que ele tá aqui não. Comendo do farelo, vó. Ai, gente. Ô, vô. Se eu almoçar, você almoça comigo? Hein? Hein, vô? É que nem que as boas bravas começam a fazer assim, ó. Ó, se eu almoçar, você come um pouco comigo? Você almoça comigo? Hã? Vamos almoçar? Vamos almoçar? Bom. Ó, quando você pede pra mim almoçar com o seu, eu almoço. Tudo dia, eu almoço. Vamos almoçar, então. Vamos almoçar? Eu vou temperar a salada. Ó, tem carne gostosa, tem milho. Ó, vou temperar a salada, que é uma delícia. Salada boa. Eu vou pegar seu prato pra nós comer. Aí, gente. Tem que convencer o vovô comer, né, gente? Não adianta. Bebeu vinho, agora não come. Ah, ele aí não toma remédio, não come. É duro, hein? Vai tomar mais de que jeito? Ai, ai, ai. Gente. Vocês veem como é que é a pressa de um senhor de idade. As vezes vocês do... Não é a pressa, cara. Se ele usasse o óculos, ele ia enxergar tudo em mim, ó. As vezes vocês aí do outro lado não entendem algumas coisas. Mas o meu vovô, ele nasceu de dois meses. Deu dois meses e ele fugiu da barriga. Cara, ele, assim, não espera, entendeu? Ele não é uma pessoa que espera, que vai esperar. Não, ele olhou no relógio lá. Saiu correndo. E foi embora. Foi embora, foi pra missa. O que que ele levantou? Ah. Achando que já era cinco e tanto, era quase tanto. Que ele fica, fica aí de pé da roupa, não sei. A lá, a vó vai comer. O que que ele foi olhar? Ele falou, nossa, mãe. Ai, quatro e pouco. Vó. Oi. Conta pro pessoal aqui, outro dia, que ele tava gemendo lá. Ai, ai, não, não, ai. Ai, não. Ele tava gritando, pessoal. Não, não. Minha avó acordou desesperada, desesperada, achando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O velho tá morrendo, o que tá acontecendo? Aí chegou, foi falar com ele. O que que foi, Anésio? O que que foi? De madrugada. Ele, ai, eu sonhei que o Luciano tava tirando o reboque da parede. Ele tava sonhando na época que ele era pedreiro. Tinha, o menino trabalhava com ele, o Luciano. Ele falou assim, hã? Como é que é o nome? É, é o Tato. Tato, chama? É. É o Tato, aí, ó. Você quer o Luciano? É o Tato. Ele falou assim, ovô. Ovô. Olha essa carne aqui, ó. Não perde isso aí, não. Ele come, sabe tudo, sabe tudo. Ah, rapaz. Ovô. Deixa eu perguntar um negócio pra você. A avó falou, a avó falou que esses dias você tava sonhando que o Tato tava tirando o reboque da parede. Não tá ruim, não, vô. Eu cheirei, tá bom, hein. Uma gritaria, pessoal. Uma gritaria. A avó foi lá desesperada. Pra ver o que era, né. Chegou lá e ele falou, ah, eu sei que o Tato tava tirando o reboque da parede. Já pus, olha que legal, pessoal, o que eu coloquei aqui, ó. Aí a gente chega aqui, ó. Domingo, meio-dia. Aí, ó. Ó, não tem dificuldade nenhuma, ó. Domingo, meio-dia, hora do almoço. Olha, aqui. Olha que legal, ó. Tá vendo, ó? Tudo separadinho, os remedinho, ó. Pra não esquecer. Aqui até, ó, ontem, sábado, meio-dia, até pulou aqui, ó. E aí minha avó foi e deu o principal, que é o AAS. Os outros aqui é pra memória e pra próstata. E ele não ia tomar, mas ela forçou ele a tomar o AAS. Então, assim, tem os da manhã, que é imprescindível, e os da meio-dia. E esses meio-dia aí de manhã não pode perder. Então, agora tá tudo organizadinho, ó. E eles já sabem, já. Sabe, ó. Mas é fácil de ver. Vai pegar uma pratada boa, hein. Eita, nós. Vovó, será que tem um prato de comida pra gente comer com você? Ai, o Tadinho. Hã? O Tadinho. Pega aquele suco integral de uva ali pra nós, ó. Suco da... A gama, minha. Ah, Zou, que eu vou pegar, vou ver aqui se tem. Tem um negócio aqui de temperar salada. Gostosinho, cara. Não sei se tá aqui ou não. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Oita, nós vamos... Aqui, ó. Lemão. Esse daqui é de limão e esse daqui é de italiano. Lemão. Esse de lemão, né? Esse é muito bom também. Negócio de salada, uma delícia. Tem um aqui que é de parmesiano. Que é muito bom também. Mas eu gosto também desse lemão. Que é limão, né? Não, na verdade. Gente. Um feliz domingo pra vocês aí, abençoado. Um bom almoço. Que eu e a vó... E o vô não vai perder tempo. Oi, vó. Fala aí. Tem gente que é, hein, pai? Tchau.